Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar hoje, sim, porque a partir de hoje está na concessionária o Hyundai HB20 Sport, que de Sport tem bastante por fora, um pouquinho por dentro e quase nada ali debaixo do capô, eu não vou nem pedir para rodar a vinheta porque esse vídeo é rapidinho, agradecer aqui meu amigo Edu Bernasconi, se você não conhece, siga esse cara no Instagram, me chame mais aí, pode deixar, baita fila, mas é caro, viu? Vou mostrar aqui para você onde começam as diferenças desse carro aqui para a versão Evolution, aqui na frente você já mata um pouco da charada, grade aqui com esses elementos tridimensionais, esse friso vermelho e também temos um Black Piano aqui nas caixas dos faróis de Nebina, rodas diferentes também, tem esse acabamentinho em vermelho aqui da Hyundai, mas poderiam ser 17 e não são, 19555, aro 16, aqui capas dos retrovisores também na cor preta, spoiler na cor preta e aqui a única identificação com a palavra Sport, fica aqui na coluna C, meio esse rabo de peixe que tem aqui, você que adora falar que o HB20 e os novos carros da Hyundai tem boca de peixe, aqui acho que ficou um pouquinho mais disfarçada ou não, comenta aí, bom, aqui na traseira nenhuma mudança, nas lanternas, nem nos logos, vale lembrar que esse carro aqui só na versão 1.0 turbo de 120 cavalos, 15,6 kgfm de torque, 15,6 kgfm de torque, aqui ó, frisão vermelho, que está aqui no extrator, que é pintado também em Black Piano, e também um aerofólio aqui em cima, o preço desse carro será de, não vou falar ainda, no final do vídeo eu falo só para você não começar a me xingar, vamos ver aqui por dentro, ele também ganhou novos bancos, costura vermelha, olha que bonito, inscrição Sport aqui, misturão couro e tecido, deixa eu botar um pouquinho mais para trás aqui, como você bem sabe, eu sou um animal de grande porte, na porta temos muito plástico, pouco couro, aqui, aqui, quatro botões de vidros elétricos, One Touch, e aqui, o mesmo painel digital, daquela versão Diamond, que eu mostrei para você no lançamento, não posso ligar o carro aqui, que eu estou dentro de um hotel, e eles tem medo que eu saia dirigindo o carro, regulagem de altura do volante, distância também, aqui, central multimídia, rádio mídia desligado, aqui também tem um detalhezinho vermelho, e tem outros detalhes em vermelho, como por exemplo aqui, na manopla do câmbio, nas costuras também das portas, e aqui um detalhezinho meio que, imitando fibra de carbono, aqui, pedal shifters, de série, e também, ar-condicionado, com, esse visorzinho digital, esse carro também ganhou, o sistema de, carregamento do seu celular, por indução, que você pode deixar fechado, aqui, ele não tem, o smart key, porta-luvas continua igual, sem iluminação, tirar uns papéis aqui, vamos ver, nota fiscal, vamos ver se eu consigo entregar o preço para você, de acordo com essa nota aqui, nessa nota aqui, Hyundai HB20, olha o valor que está aqui, trocar a câmera aqui, vamos ver se a gente consegue, o valor de, oitenta e quatro mil cento e doze, não, 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 esta nota aqui, está, errada, vamos guardar ela aqui de volta, voltar ela aqui para o porta-luva, porque o preço, não é esse não, vou voltar aqui, interior, também escurecido, teto e tal, aqui, espaço interno não mudou nada, obviamente, continua sendo o mesmo carro, ganhou esse Black Piano aqui, e vale lembrar, que esse carro, não é oferecido, nem na versão 1.0, com motor aspirado, nem na versão, 1.6, de 16 válvulas, sempre, com, motor turbo, e câmbio automático de seis marchas, preço dela, 70 mil, 990, é um preço a se pagar, por um pouquinho mais de equipamentos, menos que a versão Diamond, de 73 mil, ele não traz, a partida por botão, start stop, e também não tem bancos, integralmente de couro, TSP igual, o restante é tudo igual, segundo a Hyundai, a intenção deles, é vender, 3 mil unidades por ano, então vamos fazer uma conta aí, são 200 e poucos carros por mês, se fossem 200 carros por mês, seriam 2,400, então, um pouquinho a mais do que isso aí, a intenção, é chegar num público mais jovem, mais ligado, nessas questões esportivas, e também, abonado, afinal, não é qualquer um, que paga, 70 mil, 990, 71 mil reais, num carro desse, é aproximadamente, o mesmo valor, que você vai pagar, num Volkswagen Polo, Comfortline, básico, Polo é um carro, um pouco maior, mais espaço interno, porta-malas semelhante, mas, não tem esse apelo esportivo, o Diamond, o Diamond Plus, por 73, 77 mil reais, também tem até, controle de, monitoramento de faixa, né, mas eu acho que já é, um pouquinho demais, então, fica por aí, você acha que, 71 mil nesse carro, é muito, é pouco, vamos dar um 360 aqui, até para você ver, mais detalhes dele, você acha que, vale a pena, pagar, essa grana aqui, por ele, vamos dar uma olhada, aqui também, ó, carregadores sem fio, para smartphones, pedais esportivos, em alumínio, mas, esses aqui estão aqui, dá para a gente ver já, ó lá, pedaleiras esportivas, que não mudam nada, na sua vida, mas mudam, o estilo, né, carro esportivo, tem que ter um pouquinho, de estilo, bancos revestidos, em couro, com tecido, design esportivo, Smart Shift, que é os Pedal Shifters, panel de instrumentos, com a tela digital, retrovisor elétrico, ar-condicionado digital, faróis de neblina, direção elétrica progressiva, isso tudo que já tinha, por exemplo, na versão Diamond, central multimídia, vidros elétricos, nas quatro portas, com One Touch, sensores de tracionamento, controle de tração e estabilidade, e assistente de partida, em rampa, vale lembrar aqui, ah, eu falei o torque errado, são 120 cavalos, 17,5 kgfm de torque, e o porta-malas de 300 litros, bom, é isso aí, em breve, vou pegar esse carro, dar uma volta para avaliação, para contar como é que é a vida na cidade com ele, afinal, eu só andei no HB20 Turbo, no evento de lançamento lá na Bahia, e eu acho que seria uma boa, a gente até pegar essa R-Spec, para ver a reação das pessoas, e também para ver, como que ele se comporta, na hora de andar na cidade, espero que você tenha gostado, fica aí, no HB20, mande seu comentário, aqui nos comentários, sem xingar, sem agredir, e não precisa falar mais, que o carro tem boca de bagre, porque, essa piada, já foi um pouquinho longe demais, brincadeira, fala aí o que você quiser, siga-me na rede social, do Instagram, arroba janacletos, ou arroba arroda tv, e qualquer dúvida, alguma coisa mais profunda, mande e-mail para o programa, arroba gmail.com, tá certo? Então, fica mais um pouquinho aí, com o HB20, Sport, 2020, Turbo, TGDI, um pouquinho caro, né? Essa é a bomba, tchau.